Vamos fazer uma coisa diferente Acho que é um pouco assim A gente vai traçar A gente vai ter mais uma coisa A gente fica bem lá atrás A gente vai ter mais uma coisa A gente vai ter mais uma coisa A gente vai ter mais uma coisa Isso, olha lá o mais lindo A gente foi para o país de gás Obrigado, galera